Olá, olá! Começando essa live de perguntas e respostas aqui com um feedzinho para poder ilustrar esse começo de sessão. Então, hoje o tema da perguntas e respostas vai ser fotografia para Instagram, mais especificamente como você, fotógrafo, pode melhorar o seu feed, do seu portfólio, a sua apresentação. E eu vou mostrar aqui um exemplo do que eu aprendi fazendo para mim mesma e para ver se ajuda um pouquinho vocês. O mais curioso é que é o seguinte, eu comecei meu Instagram em 2016, até então era basicamente Facebook, eu não postava praticamente nada, botava aqui um ou outro, fazia aí às vezes um bastidores, uma coisa assim, e eu sempre fui muito escondida, muito de trás das câmeras, né? Tanto que marketing digital, se eu falar para vocês que eu até janeiro do ano passado eu não sabia exatamente o que era marketing digital, vocês não vão acreditar. Então, eu acho que a gente evolui, a gente tem que ir atrás, tem que aprender e eu senti na pele como que era o material que eu postava e como que eu estou fazendo agora e as sugestões que eu acho que você pode fazer para o seu feed, melhorando a qualidade das suas fotos, criando mais impacto, trazendo mais imagens poderosas para o seu feed e também para o seu cliente. Mas hoje eu gostaria mais de abordar o assunto do seu feed, você como fotógrafo. Então, eu vou começar abordando aqui o tema, igual a gente fez na semana passada, que eu acho que agiliza. E enquanto o pessoal está chegando, eu vou falando um pouquinho do que é a visão principal aqui, dos elementos principais e depois as pessoas vão colocando as perguntas. Então, a primeira coisa que eu quero abordar para vocês é o seguinte, uns anos atrás, o formato do feed do Instagram era um formato quadrado. Então, eu vou ilustrar aqui para vocês verem o que são os dois pontos que eu acho que são os mais importantes aí que eu acho que a gente devia falar. Primeira coisa, o feed ainda mostra imagens assim, quadradinhas, tudo bonitinho. Mas, na hora que você clica no grid, você tem a tendência a, quando abrir, a foto vir quadradinha. Olha só, tá bom? Tá vendo como é que é a proporção? Dá para ver daí, né? Vocês já estão acostumados com a internet, todo mundo acessa. Agora, se você pega uma foto, deixa eu ver se tem uma aqui que esteja na horizontal. Essa daqui. Essa foto vai ser uma ilustração boa para os dois tópicos que eu quero falar. Eu amo essa foto. Essa foto é uma foto de um prato autoral da chefe Raquel Amaral daqui de Brasília. E que eu gosto muito dessa foto. Porém, eu cometi dois erros quando eu postei essa imagem. Primeiro, vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Ela está na horizontal. Então, quando o cliente passa o feed, né? E a mesma coisa vai acontecer com vocês, o que acontece? Olha o tanto de texto que tem aí na tela do celular dele e olha o tanto de imagem. Então, esse é o primeiro erro. Quando você tiver uma foto horizontal, você não precisa mostrar ela inteira. Então, ou você simplesmente vai cropar ou você vai dividir ela em carrossel. Então, metade dela vai ser para um post e metade dela vai ser o outro, né? A pessoa desliza e vê a foto inteira. E o segundo erro é você ajustar a foto, postar a foto do jeito que ela foi para o cliente. Porque é o seguinte, muitas vezes o ajuste de foto que você faz é para um cardápio, para uma impressão, uma foto semique. E para a rede social, ela tem uma coloração diferente. Agora, eu vou mostrar como eu fiz. Essa foto foi repostada recentemente. Você vê como é que eu gosto dela. E aí, eu fiz do jeito certo. O que eu fiz? Primeira coisa, o que eu queria realçar? Eu não precisava mostrar já aqui, direto no feed. Eu não precisava mostrar a foto inteira. Eu queria mostrar o detalhe dela. E outra, eu carreguei o ajuste dela de cor, de nitidez, para a rede social. Agora, olha só como é que eu fiz. Dá para ver a diferença? Olha o tanto de área de foto que agora tem no celular. Então, o cliente está passando a foto, está passando ali no feed dele. E dar de cara com essa foto, não fica muito mais impactante do que aquela lá que eu queria mostrar a foto inteira? Aqui, eu mostrei o detalhe. Eu coloquei a imagem cropada no formato Instagram, que a gente chama agora Instagram 2020. Que é o formato mais para o vertical. É 1080 por 1350. E eu quis trazer toda a atenção para esse alinhamento aqui. Então, eu dividi a foto, eu cropei a foto para um novo formato, para que ele respeitasse a direção, a orientação vertical. Carreguei nos vermelhos, carreguei na nitidez, para que ele pudesse, agora sim, estar aqui focada nas redes sociais. Então, o impacto dessa foto aqui é muito maior do que o impacto dela aqui atrás. Essa foto é a foto original. Só que se você posta isso daqui, o seu cliente provavelmente vai passar batido. Ele pode até olhar, mas vai ter muito menos impacto do que se você postar a sua foto recortada e retratada. Entendeu a diferença? A mesma foto ajustada e repostada de acordo com os padrões estéticos para as redes sociais. Então, uma das coisas que eu mais vejo hoje nos fotógrafos, as pessoas fazem trabalhos muito bonitos, muito bem feitos, mas na hora de postar, de divulgar, estão cometendo o erro, primeiro, na minha opinião, de postar as fotos no horizontal, não cropar, não reajustar, não reformatar a foto para as redes sociais. E outro, não estão fazendo uma triagem das imagens para serem postadas. Você imagina o seguinte, na hora que você vai fazer uma campanha, uma publicidade, qualquer coisa, o seu cliente, você vai fotografar para o seu cliente. A primeira coisa que você vai fazer é uma sessão fotográfica com várias imagens, para depois você selecionar qual é a melhor imagem que vai para uma campanha publicitária, que vai para um cardápio. E por que que para a sua própria feed você posta tudo, do jeito que está ali? Então, é bem importante você entender que cada mídia tem uma adaptação. Tem fotos que não dá para você cropar. Então, com isso, você vai criar um carrossel. Vai pegar a foto horizontal, vai cortar em duas fotos quadradas. E aí, na hora que ela deslizar, ela nem vai parecer que tem uma emenda. Ela vai parecer uma coisa só, mas o impacto dela vai ficar muito mais interessante do que se simplesmente você colocá-la no horizontal. E outro, o ajuste de cor, o ganho, tudo que a gente tem que fazer. Se a gente for fazer uma foto para o nosso cliente, a gente tem que fazer para a gente mesmo. Então, esse cuidado do feed, hoje em dia, para os fotógrafos é fundamental. Porque se você não tem esse cuidado para você, para você selecionar as fotos que você vai postar, para reajustar ela para esse formato, 1080x1350, para que ela ocupe toda a tela, o máximo de área do celular e que você traga ganho de cor, de nitidez, de sharp, tudo isso, você vai ser só mais um no feed do seu cliente. Imagina, hoje em dia, você provavelmente é bombardeado por milhares de fotos. O seu cliente também. Então, a probabilidade de que sua foto vai passar abatida por ele é muito grande. Então, esses são os pontos que eu acho, assim, os mais importantes, que eu vejo cada vez mais fotógrafos perdendo a oportunidade de se destacar. É melhor que você poste menos fotos no seu feed, mas que quando você poste, sejam imagens impactantes, sejam diferentes, do que você simplesmente sai disparando tudo. E outra coisa, também tem um detalhe, tem gente que faz uma sessão de fotos super bonita e posta tudo num só, um monte de fotos, umas 10 imagens ali, tudo na mesma sessão. Gente, transforma isso em mais de um post. Cria uma grade, cria vários posts sequenciados. Quanto mais postagens, mais vezes a sua imagem aparecer pro seu cliente, mais você vai se destacar. É muito melhor do que você querer botar ali um portfólio num post inteiro. Ah, hoje foi foto de hambúrguer. Aí bota lá 50 fotos, 10 fotos em carrossel. Todas as fotos de hambúrguer que você fez. Não, gente. É muita bala gasta, sabe? É queimar cartucho. Então, pega, separa isso em vários postzinhos. Um você cropa num detalhe, outro você cropa na luz que você usou. Uma hora você posta um hambúrguer, outra hora você posta um outro hambúrguer daquela sessão. Trabalha aquela imagem. Gente, o Instagram hoje é a grande vitrine de nós fotógrafos pra gente captar cliente. As pessoas hoje raramente entram num site ou vão olhar uma divulgação em outro veículo que não seja o Instagram. Então, às vezes, você tá queimando cartucho aí, não usando essa ferramenta da forma correta. Então, esse é o tema, tá? E aí eu já vi que já tem uma perguntinha aqui. E como hoje é sessão de perguntas e respostas, vamos que eu tô animada hoje. Hoje eu tô animada. Vamos lá. Peixoto, por que já não fotografar na vertical pensando em 1350 para 1080? Então, por que o cliente, às vezes, tem uma necessidade diferente? Você não vai fotografar pra você mesmo. Você tá fotografando pro seu cliente. Então, às vezes, você precisa de uma foto horizontal pra um cardápio, pra um front light, pra um outdoor, pra uma revista, qualquer coisa. E aí, depois, você faz pra você os ajustes necessários pro seu post. A diferença é que, hoje em dia, quando você vai fazer fotos para o cliente usar em redes sociais, na maioria das vezes, você já vai fotografar no vertical. Isso, 1080. Você já vai fotografar no vertical. Eu mesma já sugiro pro cliente. Tem alguma necessidade, né, de você fazer horizontal. Aí, as fotos que ele precisa que seja no horizontal por algum motivo, a gente faz, mas a maioria já faz no vertical. Olha, quer ver um exemplo? É um estilo de composição que eu tenho feito muito. Aquelas fotos de mesa cheia, que a gente chama, pra que a pessoa poste em puzzle. O feed dos meus clientes, quando eu geralmente fotografo, eu já sugiro que o feed seja feito em puzzle. O que é o puzzle? É aquele que um post complementa o outro. Aí, o que que acontece? Quando você faz o puzzle, você pode jogar um pedaço, um alimento pra um lado, outro pro outro, e transformar isso em várias postagens. Então, por exemplo, essa foto aqui. Tá vendo o feed aqui? Esse de um bar aqui de Brasília. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma foto nesse formato, pra que a gente jogasse num puzzle. Então, cada parte dessa foto fala sobre um assunto. Então, eu joguei aqui o prato, né? No outro, eu joguei um espaço pra que se colocasse o texto. Do lado de cá, eu coloquei ela comendo. Entendeu? Então, às vezes, você quer fazer esse tipo de efeito. E a foto de mesa posta também. Você pode colocar aquela mesa cheia, com vários pratos, e cada parte virar um post, tá? E é por isso que, às vezes, é melhor que você adapte essa foto depois pra você, num formato vertical, mas que você faça de acordo com o que o pessoal que tá trabalhando com social media define, tá? Do planejamento. Entendeu? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Você não acha que puzzle não trava as publicações depois, obrigando sempre a postar de três em três, pra não ficar fora de ordem? Então, eu acho que não. Porque, naturalmente, hoje, o que que acontece? A pessoa, ela vai ver o post. O post, ele tem que falar por si só. Depois, ela vai, se ela gostar dos seus posts, ela vai clicar e vai entrar no seu feed pra ver. Então, se você fizer só puzzle, só puzzle sim, mas se você fizer, então, eu não sei, você pode até postar de três em três, tô vendo você escrevendo, mas eu postava separado e depois eles se reencaixavam, sabe? Eu não vejo problema nisso. Até porque é isso, se você o tempo inteiro postar o puzzle, sim, você vai ficar amarrado a isso. Mas se você só fizer um ou outro caso, você pode desalienhar um ponto, daqui a pouco eles flinham de novo. Então, eu não vejo problema. E eu vou te falar, cara, o puzzle te ajuda tanto. Eu tava até conversando isso com os meus alunos. Eu, hoje, eu não faço mais post avulso. Os meus posts, das minhas redes sociais, né, o meu, pessoal, do estúdio, ele é assim, eu crio um arquivo único no Photoshop. Tudo que eu quero, todo o visual, alguns vão ser interligados com outros, eu quero mostrar uma foto maior, né, que vai ocupar duas postagens ou três, né, fazer uma faixa ou seis, né, e eu crio ele inteirinho, tipo, de um mês inteiro, eu já sei, eu tenho um planejamento, e aí depois eu fatio ele todo no Photoshop, ele já faz, Photoshop já faz isso automaticamente, e aí eu posto. Então, com isso, eu já sei aonde que vai entrar cada foto. O difícil é você ficar postando as novidades, né, virar jornal. Então, assim, você fez a foto, você já quer postar, aí já complica. Porque, realmente, se você fizer dessa forma, você acaba que você não consegue fazer um planejamento. Então, o que você pode fazer, essas coisas que você quer fazer de novidade, você ir jogando nos stories, ou você deixar algumas janelas nesse puzzle, né, nesse arquivo, em que você deixa em branco. E aí você já sabe que uma ou duas vezes por semana, sei lá, você vai ter um espaço pra fazer uma postagem espontânea, sabe? Aquela de, ah, tô aqui fotografando, postou, bastidores, ou uma foto de última hora. Mas, no geral, se você fizer esse planejamento, esse arquivo único, vai te facilitar demais, meu Deus do céu, não consigo, olha, eu não consigo imaginar como era a minha vida antes de começar a fazer esse planejamento mensal, os agendamentos, tudo bonitinho, tudo planejado, ajustar o arquivo inteiro. Então, todas as minhas fotos, todos os meus arquivos, tem a mesma tonalidade, tem o mesmo sharp, tudo conversa, pra justamente não ter aquela foto, uma tá nítida, outra tá montada, uma tá mais puxada pra magenta, a outra tá mais escura. Por isso, você vai criando uma unidade e facilita demais, você não perde mais tempo com esse negócio de postagem, tá? Então, essa é a minha versão, sabe? É a minha forma de lidar com essa questão do puzzle, tá? Fechou de novo, o que foi, meu bem? Vejo muita gente publicando depois da foto original, um super crop da mesma foto, e uma foto ao vídeo dos bastidores. Pode ser! Então, não existe regra. O que é mais legal é que não existe regra. Você tem que fazer o que funciona pra você. Eu prefiro estar diariamente nas redes sociais, todos os dias ter uma postagem nova, um assunto novo, do que jogar tudo num só. Tem gente que é o contrário, tem gente que prefere manter a pessoa ali mais tempo passando. Tem uma pessoa que eu adoro o trabalho deles, inclusive eu vivo recomendando aqui, que é o Wendell, que ele é responsável pelo portal Fotógrafos Online. Se vocês não fazem parte, ainda não seguem, sigam, tá? É o perfil do Instagram, Fotógrafos Online. Ele falou pra mim uma vez, que as postagens que eles fazem lá, é justamente pro objetivo que as pessoas criem mais vínculo. Então, se vocês observarem, as postagens são longas, são várias fotos, sempre em carrossel ou vídeos. E, então, assim, eles têm essa linguagem, tá? De reter a pessoa, né? O seguidor, a pessoa que tá ali acompanhando. Eu prefiro pílulas. Eu prefiro de pouquinho em pouquinho. Todo dia tá ali um pouquinho mostrando o trabalho. E eu recomendo isso pros meus alunos, sabe? Que você esteja ali todos os dias. Você pode até escolher três vezes por semana, caso você não tenha muita postagem, muitos trabalhos, se você estiver começando agora. Mas sempre tem alguma coisa que você pode postar como um assunto diferente. Então, eu prefiro não fazer muita coisa no sol. Mas cada um escolhe o seu caminho, tá? O seu estilo. Fica bacana inserir palavras nas fotografias para atrair um público específico, escrever delivery. Eu acho que... Depende. Eu... Quando eu fazia o trabalho só pra cliente, porque hoje o meu feed tá muito voltado pro meu projeto de ensino, né? Então, assim, eu decidi ir pra esse caminho. Então, quando eu fazia antes, eu não botava texto, eu botava só foto. porque eu achava que ficava com cara de publicidade. Porque eu não tinha uma mensagem pra transmitir pro cliente ali. Então, o que eu fazia às vezes é um post com muita cara... Eu postava uma foto de um cardápio onde eu tinha a minha foto, né? Que eu tinha feito pra um cliente. Eu postava o Instagram de um cliente com as fotos que eu tinha feito pra ele. Então, era a minha forma de... Por imagens, eu transmiti. Em vez de eu falar delivery, eu criava uma arte com o celular da pessoa mostrando um... Um menu digital com a minha foto. E aí, na legenda, eu dizia o que que era aquilo ali. Se você observar, os fotógrafos, todos os feeds de fotógrafos, eles são mais limpos. Eles são mais pra imagem mesmo. E você joga na legenda essas informações. Se você quiser ir para o lado do ensino, aí talvez você precise jogar um pouco mais de conteúdo na imagem. Um título, alguma coisa assim. Porque senão você pode perder um pouquinho o significado ali. Senão você vai vender só a imagem. E se você tá querendo vender uma ideia, uma proposta, um conteúdo, eu acho que precisa. Que foi o que eu comecei a fazer. A ideia é que você tenha imagens tão poderosas, tão impactantes, que quando a pessoa passar pelo feed, ela... Opa! Ela volta. Ela tem que parar. O normal é que todo mundo dê aquela curtidinha, né? Quando a foto é bacana. Mas o legal é que ela impacte tanto ao ponto da pessoa clicar e ser direcionada para o seu perfil e saber quem você é. E outra, né? Que você possa postar todo dia um pouquinho, ajustar o seu feed para você estar sempre ali aparecendo. Eu não vou entrar aqui no mérito de impulsionamentos, de campanhas, né? Porque a gente, de repente, falaria sobre isso em um outro momento. A minha proposta não é ensinar você a se vender, né? O que eu tô querendo aqui é simplesmente ajudar você a transformar a sua foto numa foto mais poderosa, mais impactante. e como que você não vai desperdiçar essa foto de qualidade divulgando de um jeito errado, né? Postando de um jeito errado. Existem várias estratégias hoje. O que não falta hoje é a estratégia de como vender pela... como divulgar, né? Como impulsionar. Mas eu recomendo que tudo que você vá postar, você dê uma impulsionada ali. Marque os clientes, impulsione pra um público bem específico. Porque hoje o Instagram, ele antes, ele divulgava aí pra uns 10% do teu público. Então, se você tinha aí 10 mil seguidores, mil pessoas em média viam. Hoje, você não chega nem a 2% de visualização sem pagar, sem impulsionar. Então, é importante pra que você não jogue o seu tempo de criar um feed, de ajustar a imagem, de postar e praticamente ninguém vê, pouquíssimas pessoas vêem. Eu te recomendo que você faça uma verbazinha aí. O mínimo de impulsionamento hoje é de 5 reais por dia. Então, vale a pena vocês... Tudo que vocês fizerem que valer a pena, dá uma impulsionada. Seleciona um público legal dentro do próprio Instagram, se você não souber mexer com o gerenciador de anúncios. Mas dá uma impulsionada pra que as pessoas comecem a ver. E, mais importante, né? Faça a sua comunicação com o cliente que você tá procurando. Então, se você quer fazer foto pra embalagem, evite divulgar pra dono de restaurante, sabe? Vá, foca pra agência de publicidade, pra indústrias. Joga o direcionamento das tuas postagens, do teu impulsionamento pra esse tipo de público. Se você gosta de fazer foto de confeitaria, puxa pra esse tipo de público. Joga pra um público mais feminino, pra quem gosta de bolos, confeitaria, cafeteria. Porque aí ele vai direcionar suas fotos pras pessoas certas. É bem importante isso. Porque é isso. É você fazer uma foto boa, poderosa, tecnicamente bacana pra você se destacar. Saber postar pra que valorize o seu trabalho, pra que ele se destaque na rede social e impulsionar pra que as pessoas possam ver. Porque, senão, se você quebrar essa corrente aí, você vai estar enxugando o gelo. Você vai estar fazendo um monte de trabalho, às vezes você está fazendo até um trabalho de volume, mas não está um trabalho de qualidade. Você não posta do jeito certo e não impulsiona. Aí, é gastar energia do jeito errado. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Melhor investir na composição bonita ou num close mostrando bem a textura? Boa! Eu acho que vale apenas duas coisas. Você fazer uma composição e eu faço muito isso. Quando você tem uma composição bem rica e você sabe disso, Alana, que você é meu aluno, você faz aquela composição, trabalha a composição, faz aquele clique super elaborado, tira a câmera do tripé e começa a fazer os cliques variados, como a gente já conversou. E aí, você vai fazer um close. Nesse momento, você faz um close. Até você volta pro tripé, se você quiser, e faz variações. Mas o trabalho depois que você já ajustou a luz, já criou a composição, já fez o footstile, tá tudo lindo, maravilhoso, você não vai fazer uma foto final. Você vai, claro, fazer vários cliques. Hoje eu tava até conversando com a Mir. A gente vai fazer vários cliques, 20, 30 cliques pra chegar no seu clique final. O clique que você vai falar esse agora tá redondinho. Mas depois disso, você faz variações. Porque depois que você ajustou, tá tudo equilibrado, aí você faz o do close, da textura, faz top view, faz do lado, faz interferências, tá? Falou dos sorteios, as pessoas interagem mais quando é sorteio. Não, mas sabe o que que é? Eu vou te falar sobre esse problema do sorteio. O público que interage pra sorteio, você tá falando isso aí num cliente, alguma coisa, é aquele público que vai dar curtida, vai escrever comentário, vai participar, mas não vai comprar o produto. Eu vou falar o que que aconteceu. Um ano passado, eu tava fazendo a gestão de rede social pra um cliente meu. Eu cuidava da parte toda, né, das fotos e comecei a ajudar ele também na gestão de rede social. E aí, a gente foi fazer umas postagens de sorteio. O que que aconteceu? eu descobri que tinha uma galera que não fazia nada na vida. Ela tinha umas quatro, cinco pessoas e depois eu achei até que era robô, mas não era. As meninas ficavam uma marcando o outro pro sorteio. Uma marcava a outra. 50 mil postagens. Elas faziam assim, elas marcavam as dez amigas, aí davam tempo, a outra vinha e marcava as mesmas dez, depois mais passavam as vinte, trinta postagens comentários. Elas marcavam tudo de novo, começava do zero. No final, você não tinha como, nós tínhamos, eu acho que a gente chegou a ter quatrocentos comentários nesse post de sorteio só dessas dez pessoas. Então, você acha que essa pessoa vai comprar o produto? Você acha que isso é engajamento? Não, isso aí é falta o que fazer, porque a pessoa fazer tudo isso e pegar uma pizza, pelo amor de Deus, é muita falta o que fazer. Então, é o que eu digo, tem like, tem segredor e tem venda. O que você está querendo? Você quer fazer uma foto, quer o pessoal vai lá meter o dedinho, que é fácil, meter o dedinho, dá o coração, isso é super fácil de fazer. Mas você tem uma foto que vai converter, tanto para o seu cliente, quanto para você mesmo, que vai instigar o cliente potencial a querer saber que fotógrafo você é, tem que ser uma foto que mostre um trabalho bem elaborado. E para o seu cliente, a mesma coisa, faça uma foto para a rede social do seu cliente, que seja um trabalho de qualidade, porque senão você vai, sabe, ganhar o like, mas não vai converter venda para o cliente, aí já era. Deixa eu ver aqui o que mais chegou. Se eu tenho comparativo de campanha no Instagram com fotos profissionais e fotos dos próprios clientes, números, não. Assim, percentuais, não. Mas eu tenho em termos de retorno do que os meus clientes têm de venda. Eu vou até fazer um levantamento disso, mas a diferença dos clientes que eu faço foto para a rede social, do que eles convertem em termos de venda, tanto que, por exemplo, nessa pandemia, eu ajudei muitos dos meus clientes a reformular toda a rede social deles, porque de uma hora para a outra eles tinham um banco de fotos que a gente tinha produzido muito focado em gente consumindo e humanizado, aquela coisa de gente brindando, comendo, e de repente mudou tudo, virou tudo para o delivery. Então, a gente criou toda uma linguagem nova de fotos e de linguagem de postagem para o delivery. Então, isso, essa estratégia, dificilmente o cliente vai conseguir fazer sozinho. Então, esse poder da venda, de você direcionar, de você jogar uma imagem e criar uma legenda, criar uma proposta para o seu cliente, de forma que ele vá usar a sua imagem como uma ferramenta de venda, isso aí não tem foto de cliente que faça a diferença, não. A foto do cliente, ele vai ser legal para trazer uma conexão do consumidor para aquele restaurante. o cliente gosta de ver, gosta de saber que tem gente por trás daquela empresa, mas não obrigatoriamente isso aí é convertido em venda, tá? Mas eu quero muito fazer esse levantamento porque eu acho que é importante. Eu vou procurar saber isso depois, conversando com outras pessoas, que elas mesmas postam as fotos. Eu recentemente, eu fiz semana passada, uma sessão de fotos para uma cervejaria, para uma marca de cervejas artesanais para a rede social. E eu vou pedir para o pessoal que cuida do social media fazer um levantamento porque antes eles tinham fotos feitas, eu acho que por eles mesmos. E depois eu vou fazer essa medida aí e divulgo aí para vocês, tá? Inclusive, eu peço para vocês, se vocês tiverem como checar isso com seus próprios clientes, vale a pena a gente fazer essa troca de informação porque eu acho que é um assunto bem legal da gente trocar essas figurinhas e um reforça o outro, né? Um caso que acontece de um reforça o outro e quanto mais números de casos comprovados de clientes que tiveram mais resultado com uma foto profissional do que com uma foto do próprio cliente, mais a gente fortalece esse conceito de que foto de qualidade, foto profissional é o que traz retorno. Vamos ver mais uma aqui. Diana, querida, às vezes faço algumas fotos já pensando nos stories, algumas lacunas para escrever ou colocar gifs, perfeito, é isso aí, você, quando você faz, se você tiver tempo, foi o que eu falei, eu não faço foto mais, né, como portfólio, em geral, eu faço foto para o meu cliente e aí eu aproveito e uso para divulgar nos stories, mas se você estiver fazendo para o seu cliente e já quiser inclusive propor a ele, olha, eu vou fazer essas fotos para que você já tenha inclusive uns formatos para você fazer os stories, como eu já disse, eu faço algumas e a maioria eu faço no vertical, mas se você vai fazer o planejamento e algumas fotos precisam ter um planejamento da foto horizontal, você faz, outras você faz no vertical, outras você faz ainda mais, faz um respiro para que você possa cortar nos stories, que ele é mais alongado, que você não vai perder assunto, não vai perder sua composição, acho genial, tem que fazer exatamente desse jeito, deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó, tenho que ter um feed organizado, eu cheguei agora na live, não sei se você já respondeu, pronto, então, a minha sugestão é o seguinte, você pode postar todos os dias uma foto diferente, ter um trabalho de fazer, mas, o que eu estava dizendo aqui, eu depois que eu descobri que eu posso criar um arquivo único do Photoshop, já todo alinhado ele, de forma que eu crie todas as postagens no arquivo só, e depois o Photoshop corta para mim nos posts, já no formato, certo? Inclusive, eu sei que tem aplicativos que fazem isso também, você, e você depois bota para agendar, né, já deixa agendar no mês inteiro, a minha vida mudou, eu não gasto mais tempo todo dia pensando que foto que eu ia postar, tratar foto por foto, criar legenda, eu faço isso uma vez, eu tinha um, dois, três dias por mês, faço o planejamento do mês inteiro, padronizo as fotos, textura, cor, sharp, assunto, e aí já corto, já deixo tudo postado para o mês inteiro, com isso, me sobra tempo para fazer outras coisas que são mais importantes, que tem que ficar ali um a um, tá? Então, esse feed organizar, nesse sentido é bem legal, fotos conceituais combinam bem com o Instagram, super, se você olhar, é, lá no, no Telegram, vira e mexe, eu tô, no canal do Telegram, né, no nosso, vira e mexe, eu tô postando referência de fotógrafo, principalmente, fala do Brasil, agora, o que que é legal, é, essa galera que eu posto, eles fazem muita foto conceitual, né, é uma galera que tá focado em ter seguidores no Instagram, então, o que que eles fazem? Eles têm todo o feed com a mesma proposta, todo o feed é Dark Food, se você quiser criar um estilo Dark Food, você pode fazer em faixas, você pode buscar em estilos do Instagram, estilos de feed no Pinterest, tem um monte de ideia legal, é, você pode fazer em faixas, então, você vai fazer um trabalho Dark Food, você faz três postagens seguidas na mesma linha, na mesma faixa de Dark Food, ou faz duas ou três, e aí depois você vai clareando, e aí você vai colocando fotos mescladas, aí de repente você vira, é, três, seis, nove postagens de fotos mais coloridas, e aí você vai criando uma, uma tonalidade que pode ficar bem bonito, tá, e eu adoro foto conceitual, então, nada, nada impede de você fazer a foto pro seu cliente, aí você faz aquela foto super composição linda, produção, food styling, tudo aquilo que a gente ensina no curso, né, que você já tá sabendo, faz aquela foto, um post é aquilo, os outros dois são variações, de repente uma foto top view daquela mesma mesa, só que colocada com uma pegada mais conceitual, a outra, a uma que você possa ter feito uma interferência ou food porn, com isso o seu cliente vai ver três variações de uma mesma produção de trabalho que você fez, e o seu feed vai ficar todo arrumadinho, tá, então eu acho que essa é uma forma bem legal de você se divulgar e manter o seu feed bonito, o que mais, deixa eu ver aqui, isso aqui já foi, tem mais alguma pergunta, temos aqui da Lima, como é que faz esse planejamento no Photoshop, vou te sugerir o seguinte, o planejamento em si, tem muita coisa que já existe postado, dicas, você entra no Pinterest, duas dicas, tá gente, pra vocês fazerem, de dever de casa aí agora pra vocês, entra no Pinterest, pesquisa lá, estilo feed Instagram, tá, o estilo de feed no Instagram, vai aparecer vários formatos pra que vocês possam se inspirar de como que vocês podem construir visualmente, tem formato diagonal, tem formato por cor, tem formato em xadrez, tem o puzzle, que é o que eu gostava muito de usar, pode escolher o que vocês acharem mais legal, que tenha mais a ver com o teu perfil, e também tem, outra coisa pra pesquisar, é calendário de postagens, calendário de conteúdo para feed do Instagram, o que que eles fazem, eles sugerem temas, a cada 30 dias, pra que você possa escolher o tema daquela postagem, se guiar, então, por exemplo, vai ter um dia, dia 1 daquele mês, vamos por aí que você faça primeiro de outubro, primeiro de outubro, foto portfólio X, 2 de outubro, entrega para o cliente, foto 3, aplicação daquela foto num cardápio, entendeu? Ou, se você não tiver tanto material, você pode fazer por faixa, igual eu tô falando, então, você vai fazer um trabalho de um cliente X, então, você faz 3 fotos em sequência, uma faixa, é, sobre aquele assunto, depois você faz mais 3, sobre um outro cliente, ou sobre aplicações no cardápio, ou depois a outra faixa, fotos que você usou para redes sociais, então, esse, esse tipo de construção ajuda demais você não perder tempo, e a construção no Photoshop que eu estou falando, que é o seguinte, eu criei um arquivo, você pode fazer isso você mesmo, tá? Eu criei um arquivo na largura, é, referente a 3 posts, né? Então, se cada largura é 1.080, 3, tem que caber 3 quadradinhos de 1.080, e eu fui criando aquelas linhas guias, sabe? Aquelas guias que o próprio Photoshop faz, para que marcasse a altura do 1.350, então, eu tenho uma guia que divide no comprido, e uma guia que divide na altura, então, eu tenho espaço como se fosse um grid de 3 posts, mesma coisa acima, quando subiu mais 1.360 a partir daquela linha horizontal, bota uma outra guia, é um trabalhinho chechelento, e aí você, depois que o seu livro está construído, você coloca as fotos e vai encaixando nesse grid, e o próprio Photoshop fatia isso depois. Eu quero agradecer a presença de vocês, em 10 segundos eu vou ser deletada, segunda-feira que vem 19 horas, outro tema para perguntas e respostas. Tchau, tchau.